Vamos impor o nosso jogo e tocar a bola de um para os outros e não só bater a bola para a frente à espera da velocidade dos nossos avançados. Grande remato! GOLO! Que golaço! No ouro o Barros! Que golaço! Grande golo na execução do Livre! Podemos dizer na primeira oportunidade que o Beira-Mar tem, Barros faz um grande golo de Livre. Até a mim me surpreendeu, confesso. Esperava um pontapé de Samuel, mas foi o Barros...